Manoela, você fala muito do ódio nas redes, você às vezes é alvo do ódio nas redes, você sente isso. Você quer governar para o grosso da população, para todos ou para a grande maioria, mas o seu discurso nas redes muitas vezes reproduz o ódio também. Quando você começa a brigar com o IBL, quando você, em entrevistas, cita a posição liberal como ou mentirosa ou ignorante. Como é que concilia isso? Governar para todos, mas adotar um discurso tão divisivo e que joga o outro lado como não um adversário legítimo, mas um inimigo que quer o mal do Brasil. Depois que a gente acabar, tu me mostra um exemplo de eu praticando ódio nas redes? Calma, você tem agressão? Tem agressão. Sou eu, Manuela D'Álida, deputada estadual, vou fazendo esse menino fascista e provocador. O que é que é fascista? É sem modo que a gente olha no ser, além do ser, é fascista. Bom, então ela me julgou de feita, por isso eu sou fascista. É para isso que eu luto e eu enfrentarei com respeito, com tolerância e com diálogo. Com respeito, com tolerância e com diálogo. Todos aqueles que são contra esse Brasil, esse Brasil dos 99% do povo brasileiro. Quem é? Esses movimentos que eu nem cito, né? Com respeito, com tolerância e com diálogo. Com respeito, com tolerância, com diálogo. Com respeito, com tolerância e com diálogo.